Boa tarde a todos e todas. Com arte, ciência e paciência, mudaremos o mundo. Hoje é o nosso 51º encontro. É um encontro muito especial. E tudo o que acontece nos Estados Gerais da Cultura é obra do acaso, sinergia pura. Nós resolvemos fazer o encontro com o querido amigo João Cândido Portinari, que vai homenagear seu pai, falando sobre a pintura dele e os direitos humanos. E ninguém aqui calculou que hoje seria Dia dos Pais. Então, é uma ocasião mais que oportuna essa homenagem que o João Cândido vai fazer conosco. E nós estamos muito felizes de recebê-lo aqui. Essa semana é uma semana difícil. Nós encaramos o incêndio da Cinemateca. Continuamos solidários na luta pelo resgate do Ministério da Cultura, pelo respeito às instituições culturais. Essa semana eu fui desafiado. Por que não existe um cinema de direita no Brasil? Eu digo que eles não têm competência para fazer, mas deveriam fazer. Mas já que eles não querem fazer cinema de direita, eu convido o ministro Guedes a me dar um depoimento falando como é que ele aplica os recursos dele no meio dessa sinanda financeira. Como é que ele faz quando ele sabe que o dólar vai subir, a bolsa vai cair e tal, se ele se aproveita ou não das Insight Information. Isso aí eu acho que a população brasileira toda quer saber. E a gente quer ter a batuta mestra dele para poder também ganhar um dinheirinho, uns caraminguá, para viver um pouco melhor. Vamos começar o encontro de hoje, que é em torno do grande mestre da pintura, Cândido Porcinari, e o João Cândido Porcinari, que vai fazer esse encontro. Nós temos aqui na sala conosco o músico Júlio Santin, a artista plástica Sterling Stereberg, que vai pintar durante... É uma inovação aqui no nosso encontro. Vai pintar lá de Pádua. Veio o querido amigo Salvatore Solimeno, Eduardo Tornagui sempre conosco, Adair Rocha veio lá de Poza Alegre e Janine Malansky de Gotemburgo. Estão abertos os encontros do Estado-Geral da Cultura, mais uma vez. E eu passo, então, a palavra para o Eduardo Tornagui, que vai fazer sua performance de hoje e, em seguida, vai apresentar os demais participantes. O encontro está aberto. Muito obrigado a todos. Claro que nos bastidores, hoje é o Rubem Ayrton Marragone, muito feliz de poder pilotar essa sala com a presença do Porcinari. E ele contou, antes de nós entrarmos em cena, que em Itacataguases, onde ele faz o trabalho, tem vários painéis do Porcinari. Então, teve uma conversa muito boa que pode ser reproduzida aqui depois. Obrigado a todos e todas. Está aberto o Estado-Geral da Cultura. Tornagui é contigo. A arte transforma. E Porcinari está aí para nos mostrar isso. Um homem que teve a coragem ainda, numa época muito, muito, muito mais terrível, muito mais difícil do que a nossa, de se olhar para este brasileiro invisível, que era o popular brasileiro, ele nos mostrou quem era. Então, hoje vou hackear um outro poeta que também tinha o pé no chão de barro, o Manuel de Barros, que escreveu o fotógrafo, e transformar em O Pintor. E dizer para vocês assim, é difícil pintar o silêncio, entretanto tentei. Eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase quatro da manhã. E ia o silêncio pela rua, carregando um bêbado. Preparei a minha parcela. O silêncio era um carregador? Estava carregando o bêbado. Pintei esse carregador. Eu tive outras visões naquela madrugada. Preparei a minha tela de novo. Tinha um perfume no jardim, um perfume de jasmim, no beral de um sobrado. Pintei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência, mais do que na pedra. Pintei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Pintei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Pintei o sobre. Foi difícil pintar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Pintei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir a sua noiva. O quadro ficou legal. Ah, Portinari. Portinari viu o perdão no olho do mendigo. Portinari viu o que o povo brasileiro não podia ver, o que estava escondido e mostrou para nós nas suas telas. Portinari ajudou o Brasil a ver o Brasil de verdade. Não aquele que tentava imitar a capital dos colonizadores. O que nós éramos. A beleza do que nós somos. Hoje, a gente homenageia o pai do João Cândido. O grande Portinari que sempre vai nos mostrar a nossa verdadeira face. E como a arte transforma e como a música é a mãe das artes, vamos chamar Júlio Santin com o seu violão também sertanejo, também um violão da terra para encantar a nossa tarde e preparar o clima para a gente falar do artista verdadeiro. Vamos lá, Júlio. É contigo mesmo. Viola Caipira. Amém. 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 E ele me contou toda essa história, e ele fundou um grupo chamado Tangaras, era ele cunhado e um irmão, mais alguns músicos. E se tornou expressivo o trabalho desse grupo aqui na região. E na década de 70 com a comercialização da música enfim ele acabou encerrando, o grupo dele não tinha espaço para tocar mais, nas quermestras rurais, os bairros rurais aqui da região, e ele voltou a tocar no Caipiracuru e um dia ele procurou e falou assim, olha seu Júlio, eu queria gravar um disco o senhor não tem lá um maestro que grava lá um disco? eu falei, seu Jássio, não tem um maestro mas a gente tem uns equipamentos que vão fazer um disco para o senhor, e eu registrei aqui num sítio onde a minha família mora, do que eu criado de uma forma simplória, mas com uma qualidade técnica bem significativa e fiz todo o trabalho de masterização, no que sabe, com amigos enfim, e procurei a Kátia Teixeira pedindo ajuda para ela fazer um encarte para esse disco, e ele queria o nome Baile na Roça porque eu toquei na roça a vida inteira eu animei festa a vida inteira eu queria pôr esse nome no meu disco a Kátia, a primeira coisa que ela fez foi colocar no Google e aí apareceu simplesmente essa obra maravilhosa de seu pai desse gênero maravilhoso foi o Baile na Roça e na época eu pedi autorização para a instituição e o senhor autorizou eu agradeço aqui agora publicamente para as pessoas saberem dessa generosidade e então ela usou no encarte, nós mandamos para vocês para aprovação e foi aprovado, enfim, a arte e esse encarte caiu nas mãos de um cara lá na Globo Luiz Fernando que estava fazendo uma novela das seis meu pedaço de chão alguma coisa assim não me lembro o nome da novela e o senhor Jace e ele quando viu o encarte disse que ele ficou encantado e usou as paletas de cor para fazer a novela fazer todos os cenários e aí então nós fomos lá o senhor Jace foi convidado para ir ao Rio de Janeiro no Projac fazer um baile para os atores que estavam fazendo um treinamento com a Tiche Viana na época que foi a pessoa que treinava os atores e uma coisa muito especial que aconteceu ali no baile que os atores descobriram que o senhor Jace não conhecia o mar e quando a gente veio do aeroporto para o Projac e para o hotel ele não viu o mar então nós saímos desse baile e fomos levar ao mar para conhecer o mar então foi uma coisa maravilhosa você viu uma obra generosa retratando a simplicidade do homem das suas coisas que é o nosso mundo rural que é o nosso mundo isso é um retrato de um mundo de Brodowski exatamente isso então o senhor Jace acabou pegando uma carona nisso com a obra dele que também é muito grandiosa uma pessoa muito simples que viveu a vida toda da cultura dele da sanfona dele e no final a gente vai colocar uma faixa eu não vou tocar mas eu vou colocar uma faixa desse disco para vocês ouvirem o trabalho dele muito obrigado viu obrigado professor professor João Cândido com o senhor agora Júlio comentar que esses dançarinos que estão aí nessa tela Baile na Roça quem posou para eles foi meu avô o seu Batista pai de meu pai e as minhas tias que estão dançando aí e a gente conseguiu identificar o sanfoneiro também e aquele aquele rapazinho negro que foi colega de meu pai no grupo escolar lá em Brodowski essa tela tem uma história fantástica foi a primeira tela que nós descobrimos quando começou o projeto Portinari ela esteve desaparecida por mais de 60 anos e nós temos cartas inclusive que meu pai escreveu dizendo da emoção que ele teria em reencontrar essa tela essa tela é citada numa carta de Mário de Andrade numa outra de Manuel Bandeira ela tem uma história eu não quero me alongar aqui para não tomar muito tempo de todos mas Júlio você me causou uma imensa emoção agora inclusive porque eu me sinto quando me perguntam de onde eu sou eu sempre digo eu sou uma mistura de carioca com caipira porque eu passei minha infância praticamente estando naquele povoadozinho que tinha só três ruas a rua de baixo a rua do meio e a rua de cima que era Brodowski na época e ouvindo música caipira é claro João Pacífico enfim todos os grandes da música caipira de raiz em Obasílio Casa de Caboclo você me trouxe uma grande emoção e eu quero fazer um agradecimento assim de coração e ter levado essa obra ter levado o senhor Jace onde ele chegou foi muito gratificante para a gente que trabalhava no grupo associação cultural caipira e o senhor Jace com certeza depois ele registrou mais um CD de música autoral aos 78 anos de idade de uma qualidade maravilhosa muito bacana muito obrigado obrigado eu e agora acho que eu chamo alguém volta o João para continuar contando para a gente toda essa história maravilhosa do seu pai e também do trabalho dele junto ao instituto que está pesquisando Janine você quer falar antes? claro eu queria falar para o João antes claro da ele obrigado um abraço para todo mundo aqui João querido é um prazer tão grande a gente poder estar aqui se encontrando nessas nossas décadas de PUC juntos aliás trago para você um grande abraço ele queria estar aqui inclusive junto comigo aqui na tela te cumprimentar um grande abraço do nosso querido Augusto Sampaio Augusto que ficou feliz desse encontro nosso e tudo mais e tal e você sabe dos quantos encontros tem sido proporcionados e eu queria comentar minimamente aqui antes da tua fala João da emoção porque eu convivi durante praticamente dez anos com seu pai com a obra do seu pai numa espécie de respiração cotidiana no palácio Gustavo Capanema no salão Portinari e com a grande obra também que você trouxe e tudo que significou aquele processo e essa relação ali do segundo andar do palácio Gustavo Capanema ela tem uma interação com as origens reais da cultura no próprio salão onde estão as pinturas clássicas do Potinari e é uma relação muito direta com aquilo que está na raiz da produção da cultura ao mesmo tempo que da produção da vida quem são esses reais sujeitos do processo brasileiro como é que é a relação do negro como é que é a relação do trabalhador como é que são as relações todas existentes e que estão retratadas nessas telas então queria aqui falar inicialmente dessa alegria imensa de podermos estar juntos aqui nos Estados Gerais onde Silvio e Tornag e todos que estamos aqui essa beleza dessa introdução da viola caipira e o que é que essa viola veio trazendo junto e como é que essas coisas se juntam é um pouco da nossa trajetória e da nossa história e eu aliás essa convivência a partir desse tempo todo lá no palácio Gustavo Capanel porque eu saía da sala Carlos Drummond de Andrade na mesa que o Drummond trabalhava e onde eu trabalhei para a salão do lado que era o salão portinário isso é de dar inveja em tanta gente e isso dá tanta inveja que você sabe João que eu sou o réu em segunda instância a partir daquela porque a última coisa lá do salão do meu trabalho ali foi do impeachment quer dizer da ocupação que a cultura fez do palácio Gustavo Capanema na época do impeachment e aí resultado daquele processo histórico de todos os artistas que vivemos ali eu ainda sou o réu em segunda instância por causa daquela ocupação que aconteceu no Capanema então me sinto estou trazendo isso aqui porque seu pai foi essa pessoa extremamente eu diria que mais que militante que transformou a compreensão da vida em arte e isso é certamente a coisa mais forte e aí obrigado João de podermos estar aqui e te ter aqui nessa tarde tão importante no Estado-Geral da Cultura grande abraço querido obrigado obrigado Salvatore se quer falar também antes do João ou após Salvatore desliga o microfone pode falar posso falar pode foi um prazer enorme encontrar o João aqui vocês têm que saber que com o João tentamos uma uma mostra na Itália mas enfim infelizmente não conseguimos foi João foi quatro anos atrás não foi 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 uma pena mas a gente não deixou de lado completamente esse projeto porque Itália a Itália na vida e na arte do Cândido Portinari acho que tem muita importância eu queria fazer essa pergunta ao João qual é a importância da Itália da cultura italiana na obra e na vida do Cândido Portinari olha Salvatore eu acho que eu responderia para você com um fato só que eu acho que já diz tudo né que foi relatado para mim pelo médico de meu pai né o Men Xavier da Silveira que estava à beira do leito de morte de meu pai e que nos contou que as últimas palavras que meu pai proferiu foi em dialeto Vêneto não sei como mas isso era o que se falava na nossa casa né você sabe que o meu avô era de Kiampo e a minha avó de Bassano né então o coração do Vêneto né Vicenza é a capital né e a lembrança de Padova também Salvatore eu queria dizer que é um prazer enorme reencontrar você aqui que eu tenho uma notícia recente que você vai gostar é que nós estamos nesse momento articulando levar Guerra e Paz no ano que vem para Roma nós estamos já avançando a ONU já nos deu a alegria de nos conceder a guarda dos painéis para isto né então esse é um grande projeto para o ano que vem a gente está com a intenção de inaugurar essa exposição de Guerra e Paz no 7 de setembro de 2022 não sei se vamos conseguir né depois eu posso se vocês tiverem curiosidade eu posso falar mais sobre esse esse projeto né do Guerra e Paz na Itália e posteriormente na China em Beijing no Museu Nacional da China na Praça Celestial da Paz mas antes eu queria fazer uma referência aqui que encontrar o Adair aqui foi também Silvio essa sinergia que você mencionou né do Dia dos Pais ela está se manifestando aqui novamente porque o Adair é meu colega da vida toda na PUC não é então é como se fosse um irmão eu não esperava encontrá-lo aqui foi uma surpresa deliciosa queria dizer isso né e também agradecer ao Eduardo Tornag pela beleza né do que ele nos proporcionou ao falar de Portinari de Manuel de Barros né uma grande emoção eu estou aqui realmente muito sensibilizado viu Silvio muito obrigado de coração viu por isso que você está nos oferecendo aqui eu não sei se vocês se alguém mais quer falar se não eu começo a pequena apresentação que eu preparei aqui mas eu queria fazer esse agradecimento primeiro e também dizer que vocês podem me interromper a qualquer momento eu tenho uma tecla aqui que eu clico nessa tecla e para tudo então se vocês quiserem que eu pare para fazer alguma pergunta no meio ou quiserem que eu pare mesmo porque está muito longo sintam-se à vontade viu de me parar tá bem mas eu tenho a impressão que tinha mais alguém que queria falar não tinha não tinha creio que não acho que fique à vontade para a gente para nos contar para conversar com a gente é com você a palavra é sua então Rubens eu posso passar para o próximo slide nós vamos colocar o slide inicial né aqui aqui eu coloquei o título esse tema foi escolhido por Silvio e eu em comum acordo por ser um tema muito atual isso aí nem preciso explicar por que agora eu queria fazer uma dedicatória dessa minha participação nessa live que é essa dedicatória aqui aproveitando do dia de hoje e aqui da mesma forma que o Eduardo que foi levado ao Manuel de Barros eu fui levado ao Tiago de Belo e é também uma homenagem à Amazônia tão sofrida a Amazônia nesses tempos de pandemia que esse poema dele a toada de ternura eu não resisti eu fiz aqui um pequeno audiovisual para levar até vocês porque tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil João Cândido me desculpe te interromper já que você falou não não você pode ler esse texto que se falou porque a gente depois transforma isso num podcast e está bem linda essas palavras eu gostaria que você lesse essa dedicatória eu vou ler sim Janine então dedico esta live a meu pai em 2022 serão 60 anos sem ele e a todos os pais do Brasil e do mundo cujas mãos fortes e amorosas conduzirão a humanidade a um reino de claridão e alegria como nos ensinou o querido poeta Tiago de Belo em sua bela toada de ternura e alegria 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 Eu queria acrescentar mais uma mensagem que seria uma mensagem de solidariedade dessa vez. E vou te pedir para ler novamente. Eu vou ler, Janine, eu vou ler. Peço permissão ao meu querido host Silvio Tendler para também deixar aqui registrada a minha mais fraterna solidariedade aos milhares de filhos e filhas privados de celebrar o dia de hoje junto aos seus pais, porque não houve vacina quando já era possível. Então, agora eu queria começar propriamente por Tinar e os direitos humanos lembrando um momento em que o DOPS, a Polícia Política do Rio de Janeiro abriu seus arquivos ao público. E eu fui lá visitar e fiquei chocado em ver a quantidade de fichas que estavam lá de perseguição política, meu pai, que começa, na verdade, em 1939, o ano em que eu nasci. Assim vamos ver um pouco esse envolvimento da vida toda dele em prol da não violência, da justiça social, da paz, esses movimentos pela paz aqui. Vocês vão ver aqui como é que eles eram considerados pela polícia política. Cândido Portinari consagrou-se pintando cores e caras brasileiras, acompanhado da desconfiança da polícia, que não gostava das simpatias políticas dele. 40 anos depois da morte do artista, os arquivos do DOPS mostram como Portinari entrou para a história, através de documentos de uma instituição, a da perseguição política, que não conseguiu mudar a história. Veja na reportagem de Maria Paula Carvalho. O trabalho desta equipe é salvar do esquecimento a obra de um dos pintores brasileiros mais importantes do século XX, Cândido Portinari, o menino simples de Brodowski, interior de São Paulo, que se lançou ao desafio de pintar uma pátria. Em suas telas, uma realidade tantas vezes ignorada. Portinari teve coragem de dizer para o mundo, Somos assim, famintos, como na série Retirantes, fortes, como o trabalhador do cafezal, felizes, como as crianças a soltar pipa. Mas a missão vai além de catalogar uma obra tão vasta. O pensamento de toda uma geração de músicos, artistas, intelectuais e políticos que conviveram com Portinari está registrado em 130 horas de gravações inéditas. Depoimentos, como o do poeta Carlos Drummond de Andrade. O passado de Cândido Portinari volta à tona 40 anos depois da morte do pintor, quando a família dele tem acesso pela primeira vez ao arquivo da Polícia Política do Rio de Janeiro. Aqui estão mais de uma centena de documentos. São registros da militância do pintor ao Partido Comunista, e da forma como esta opção influenciou a vida dele. São informações registradas entre 1939 e 1962. Portinari foi investigado neste inquérito por sua participação em movimentos pela paz. Segundo a polícia, um rótulo para as atividades comunistas. A polícia política perseguia esses movimentos, acreditando que o Partido Comunista estivesse sempre por trás desses movimentos, que fosse ele o articulador, o organizador desses movimentos. Perseguido e amedrontado, o pintor pediu residência no Uruguai, como mostra este documento do consulado geral daquele país. Restrições para viagens viriam a seguir. Visitas à França só com autorização judicial. Portinari foi impedido de receber prêmios no exterior e inaugurar os painéis Guerra e Paz no prédio da ONU em Nova Iorque. Teve o visto americano negado, como mostra esta carta em que o pintor protesta contra a decisão ao ministro das Relações Exteriores. Fato que foi redimido mais tarde pelo presidente Bill Clinton. Em passagem pelo Brasil, ele elogiou o nosso maior pintor. Eu queria mostrar agora também uma chamada do Museu de Arte Moderna de São Paulo que responde a uma pergunta que a gente se faz hoje, que é o seguinte, se Portinari estivesse vivo hoje, o que é que ele estaria pintando? Então vamos dar uma olhada nisso. Portinari tinha uns escritos e uma vez ele escreveu assim, quanta coisa eu contaria se pudesse e soubesse ao menos a língua com a cor. Ah, mas que bom que o seu Cândido deixou para a gente um baú cheio de cores, cores muito vivas até hoje. E são imagens do passado, tão fortes, tão escancaradas, que nos fazem refletir sobre o presente. E é inevitável pensar, se Portinari fosse vivo, o que estaria pintando? O que escancar é a violência, né? A desigualdade, né? Eu acho que ele ia retratar isso muito bem. Hoje talvez mostrasse o excluído, o sem teto, o sem terra, o sem trabalho, o quase que diria um pouco o sem esperança. Eu escolhi também para compartilhar com vocês um depoimento mais recente, que foi feito lá na Friarachá, do nosso Afonso Borges, e foi feito por um dos intelectuais brasileiros que eu mais admiro hoje em dia, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras, se eu não me engano, o mais jovem presidente que a academia já teve, que é o Marco Luquezzi. Vamos ver o que ele nos diz de Portinari. É isso que me liga a Portinari, essa visão profunda de que é preciso transformar o Brasil, que é preciso atravessar essa zona de sombra, encontrar coragem e pronunciar, através não da cultura do ódio, porque não pode haver ódio e cultura juntos, mas de uma cultura da paz. Essa cultura da paz será alcançada nas escolas, pela arte, pela construção de um Brasil novo, atento, sensível, republicano até a última capilaridade. É isso que eu amo em Portinari. E agora eu queria dar um pulo. Há 71 anos atrás, o Rúmer estava falando no início sobre o painel Tiradentes. Olha aqui o painel Tiradentes, ainda sendo pintado. Aqui foi pintado, pintado aqui lá na Casa do Cosme Velho. O Silvio pediu que eu depois fizesse uma pequena passagem pela Casa do Cosme Velho. Eu vou fazer, se houver tempo, naturalmente. Aqui está o painel Tiradentes, que é a Portinari narra, o martirológio do primeiro herói nacional brasileiro. E estudar a Portinari, no ano seguinte, a medalha de ouro internacional da paz, que era quase um prêmio Nobel da paz, que foi entregue por um prêmio Nobel, que era o Frédéric Joliot-Curie. Ele recebe a medalha em 1950. E aqui tem uma passagem que não deixa de ser engraçada, porque o Portinari tinha esse lado caipira, que era, às vezes, extremamente ferido pela prontidão e a coisa intuitiva que ele tinha. Ele só fez até a terceira série primária, mas era um homem profundamente inteligente, muito intuitivo, cuja história lembra muito a do nosso presidente Lula. Não é à toa que foi graças ao presidente Lula que a gente conseguiu trazer guerra e paz para o Brasil. Então, eu queria mencionar essa passagem aqui, que eu vou ler para vocês, que é uma passagem do Portinari com o presidente norte-americano, Harry Truman. Portinari é convidado a participar em Nova Iorque da Conferência Cultural e Científica para a Paz Mundial, mas a embaixada americana nega-lhe o visto de entrada nos Estados Unidos, uma vez mais. Além de enviar telegrama de protesto ao embaixador americano e ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Portinari lembra, em entrevista à Folha do Povo, que no tempo de Roosevelt fora convidado a decorar a Biblioteca do Congresso. E compara, o senhor Truman, há poucos dias, queixou-se de que se falava demais na palavra democracia. Ora, não estou de acordo com o senhor Truman, principalmente depois da atitude do Departamento de Estado. Ao contrário, penso que, em vez de bom dia, a gente deveria dizer democracia. Democracia. Nunca é demais lembrar que existe uma coisa com esse nome, pelo menos em alguns países onde ela está sendo traída a cada instante. Então, isso aqui eu queria registrar, mas nós temos 30 mil documentos lá no projeto Portinari, a maioria dos quais ainda estão praticamente virgens, mas estão oferecidos, todos eles, no site, que eu posso depois passar para vocês o link, onde se pode fazer pesquisa por palavra. Se você botar graciliano, esse site vai localizar todos os documentos em que aparece a palavra graciliano e vocês vão poder baixar cada um desses documentos em altíssima resolução, de graça, sem necessidade de senha nem nada. Aqui eu queria relembrar um outro momento, também ligado à Escola do Povo, em que Portinari é também objeto de uma perseguição política. é o momento em que eu estou num programa chamado Encontro com a Justiça. Vou mostrar aqui esse trechozinho aqui. Mas eu acho que a pergunta é muito boa, porque é uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. E o nosso maior, um dos maiores pensadores católicos que nós tivemos, o doutor Alceu Amoroso Lima, ele fez um prefácio para o livro Portinari Arte Sacra, que nós publicamos em 1980. E nesse prefácio ele aborda exatamente isso que intrigava ele, como que um pintor comunista, militante, podia pintar a pintura sacra com tanto fervor, como ele fez na Capela da Nona. Então ele vai discorrendo aquele texto magistral dele e no final ele diz assim, foi só na minha ida Brodowski, no contato com as tias, com as irmãs, com a mãe e o pai de Portinari, com aquela gente boa como o pãozinho que sai quente do forno. Ele diz que eu me dei conta que não havia paradoxo algum. E aí ele diz assim, Portinari, pintor cristão. Ele termina. O Alceu Alvoroso ali não fala isso, isso é uma bela sentença. Aliás, falando em sentença, uma vez você fez um agradecimento e uma sentença a um juiz, em razão de quê? Não, foi meu pai, não fui eu. Ele fez aí, mas foi por que motivo? Porque... Ele disse que justiça não se agradece, mas ele foi generoso. É, porque houve um processo movido contra ele, também contra Graciliano, contra outros, por um determinado momento da vida dele, que era a escola do povo. Foi feita a escola do povo, isso é uma história mais longa. E aí ele tinha que fazer uma exposição no exterior, e houve uma sentença, um processo ali, não foi sentença, processo que impediria ele de ir à França. E aí esse juiz escreve para ele assim, com humilde pedido de desculpas desta promotoria para aquele que no exterior só engrandecerá o nosso país. Uou! E aí ele escreve uma carta agradecendo, agradecendo esse juiz. Doutor Maurílio, acabamos de... Faço ler um pedacinho, porque ela é pequena. É claro, é uma carta pequena. É até todas, que é uma poesia. Doutor Maurílio Bruno, promotor da 25ª Vara. Lisonjado e agradecido pela sua generosa sentença. Sem ser rei e sem possuir moinho, me dá prazer em repetir. Ainda há juízes no Rio de Janeiro. Muito, muito obrigado, doutor Maurílio Bruno. Homens como o senhor nos dão esperanças de um Brasil melhor. Subscreva-me, seu admirador e amigo, Portinari. E isso só com a terceira série, né? Então, aqui eu queria lembrar um outro momento, aí já um momento internacional, ligado também ao nosso tema, que é os direitos humanos, que é quando nós vamos para Israel, em 1956. Não sei se vocês sabem, isso não é muito conhecido, Portinari foi o primeiro artista não-judeu a ser convidado a expor em Israel pelo próprio presidente do Estado de Israel, que era Ben Zvi, que inclusive foi nos buscar no aeroporto, pessoalmente, né? E chegando em Israel, a gente encontra uma situação de conflito. Estava em guerra com a Jordânia, né? E Portinari começa a desenhar e a pintar tudo que está à volta dele. Isso vai dar origem a um livro chamado Israel, que é publicado na Itália e depois no Brasil também, e que é um livro que misteriosamente é muito pouco conhecido, até pelos meus amigos, que são da comunidade judaica, não parecem conhecer nem o livro, nem o fato, né? E o primeiro desenho que ele faz quando pisa em Israel e vê aquela situação e que eu tenho até hoje, é um desenho pequeno, assim, muito simples, muito singelo, mas que diz tudo, né? Do sonho dele, né? Pela paz, né? Pela fraternidade entre os povos, né? Que é esse desenhinho aqui, ó. É o árabe de braço dado com o judeu. Então, isso aqui, para mim, tem um valor imenso, porque é um testemunho, né? Mais um testemunho, né? Dessa luta da vida toda, pelos direitos humanos, pela paz, pela fraternidade, pelo respeito, né? Ao sagrado da vida humana, da dignidade do ser humano, né? E um outro momento aqui que eu vou mostrar para vocês se refere a uma vez em que ele foi me visitar, isso em 1959, eu acho, né? Eu estava estudando em Paris, e ele foi me visitar, e quando ele chega na polícia dos passaportes, né? Ele tem o choque de se ver recusado de ouvir o policial dizer que ele era a persona não grata na França. Isso, para ele, eu imagino o que deve ter sido. Ele estudou lá, primeiro prêmio de viagem da Escola Nacional de Belas Artes foi para a Europa, foi para Paris, né? Depois ele fez aquela exposição extraordinária em 1946. Então, aquilo foi um grande choque. E eu tentei, nesses documentos que nós temos no projeto Portinari, tentar descobrir qual foi a razão, né? Disso. E descobri esse artigo aqui, que em 1958 a França bombardeou um pequeno povoado, uma pequena aldeia da Tunísia, e morreram civis, inclusive, né? E Portinari fez essa declaração que foi publicada nos jornais, né? Estou escandalizado com esse ato criminoso. Sempre fui contra todo e qualquer tipo de violência. Não será com crimes dessa natureza que o governo francês pacificará, como reafirma sempre, a África do Norte. Aqui está o artigo para vocês verem, né? E eu imagino, isso é claro que eu não posso provar, porque isso deve ter sido uma coisa sigilosa lá no corpo diplomático, na França, né? Nas relações da França com os outros países que Portinari foi declarado persona non grata. Ele acabou conseguindo me visitar, porque houve uma interferência dos diplomatas brasileiros, mas ele se viu na situação humilhante de toda semana ter que ir na delegacia de Montparnasse para declarar que não estava tendo ligações nem fazendo atos políticos, né? E eu queria chegar agora aos funerais de Portinari, porque vocês talvez tenham uma surpresa. até mesmo o Rubens, né? E acho que todos, né? Que estão muito ligados à causa comunista, ao Partido Comunista. De vocês, eu não sei se vocês sabem, quem fez o discurso fúnebre, né? A beira da cova de Portinari. Eu vou mostrar aqui. Primeiro, quer dizer, houve uma multidão, esse texto do Calado, eu acho que é um pouquinho longo, eu posso mandar para vocês depois, se vocês quiserem. É um pouco longo, é muito bonito, mas é um pouco longo, né? O que eu queria mencionar é a presença, nesse momento, de três pessoas que você, muito raramente, seria quase impossível vê-las juntas no mesmo local. E aqui, as três vão carregar o caixão de Portinari, né? A primeira, o líder comunista, Luiz Carlos Prestes. A segunda, o líder anticomunista, Carlos Lacerda, que vocês veem aqui, né? E a terceira, o presidente da República, Juscelino Kubitschek. Eu estou aqui ao lado dele, aqui, né? E o discurso fúnebre foi de Carlos Marighella. O adeus dos companheiros, eu posso mandar para vocês também, se vocês quiserem. Eu tenho esse discurso em texto, né? Agora, eu queria passar para uma coisa muito mais recente, em que dois grandes cientistas brasileiros, ambos membros titulares da Academia Brasileira de Ciências, um que nos deixou há pouquíssimo tempo e que era um fraternal amigo meu, o professor Sérgio Mascarens, que criou o Instituto de Estudos Avançados da USP em São Carlos, criou o braço científico da Embrapa e criou gerações de físicos e matemáticos e cientistas, né? Eles evocam Portinari a partir de um texto belíssimo de Celso Furtado, que é um texto que eu imagino, vocês vão concordar, que é mais atual do que nunca, né? Eu vou ler. Eu vou ler aqui o texto de Celso Furtado. O desafio colocado no albor do século XXI é nada menos que a mudança do curso da civilização para mudar seu eixo da lógica dos meios de acumulação temporária para a lógica dos fins a serviço do bem-estar social, do exercício da liberdade e da cooperação entre os povos. Isso aqui é uma coisa também que devia ser dito no lugar de bom dia, né? Como o Portinari falou para o Truman, né? E aqui o Sérgio Mascarens e Isaac Reutemann, que assinam em conjunto a nota, eles dizem assim, nessa época de crises globais econômicas, de migrações famintas, desesperadas, de inteiras populações desamparadas, enfrentando mesmo a morte de crianças, mulheres, idosos, essas palavras ganham o terrível sentido dos painéis de Portinari. Realidade e esperança que somente a arte pode emocionalmente expressar. E aqui eu chego, meu querido Silvio, no ponto onde eu iria falar um pouquinho sobre Guerra e Paz, mas eu não quero extrapolar de forma alguma, nós estamos todos aqui juntos, eu poderia parar por aqui, se vocês quiserem. Por favor, continua. Fala sobre Guerra e Paz, por favor. Vou continuar, então, aqui, falar sobre Guerra e Paz, então, um pouquinho, mas vocês, por favor, me interrompam quando acharem oportuno aqui. Bom, primeiro, como é que surge a história de Guerra e Paz? Surge o primeiro secretário-geral da ONU, que era um norueguês, Noruega, país da paz, chamado Trigveli, que lança um apelo aos países-membros para que cada um doasse uma obra de arte à nova sede da organização em Nova Iorque, uma obra de arte que testemunhasse da cultura e da arte daquela nação. Então, cada país começa a escolher o seu artista, um escultor, um pintor, para fazer isso, e o Brasil escolhe Portinari. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que começou isso, então. Em 1951, Portinari recebeu o convite do governo brasileiro para pintar os painéis de Guerra e Paz para a sede da ONU. Quais são as coisas mais comoventes neste mundo de hoje? Não são, por acaso, as guerras, as tragédias provocadas pelas injustiças, pela desigualdade, pela fome? Neste ambiente escuro e confuso em que vivemos, é necessário nos agarrarmos uns aos outros para nos sustentarmos em pé. Eu queria mostrar aqui, então, como é que começa o projeto Guerra e Paz, que foi o projeto de trazer os painéis de Guerra e Paz para o Brasil. Então, isso começa em 2007 com o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, porque em 2007 foram 50 anos da instalação dos painéis. E vocês vão ficar chocados como eu fiquei quando eu li o livro publicado pelo Itamaraty com todos os discursos de abertura. Vocês sabem que é sempre o Brasil que abre a Assembleia Geral da ONU. Então, nós tínhamos ali 49 discursos, antes deste, de 2007, 49 discursos, eu li todos eles e fiquei chocado em ver que em nenhum deles se fazia a menor referência à Guerra e Paz. Nem sequer no primeiro, quando a Assembleia Geral acontece duas semanas após a instalação daqueles dois gigantes, logo ali na entrada do plenário da Assembleia Geral. Pois nem assim o representante brasileiro, depois eu fui ver que foi um grande estadista, foi Oswaldo Aranha, que inclusive era amigo de Portinari, foi retratado por Portinari, ele não cita Guerra e Paz. E a gente, é claro que isso é compreensível, porque nós estamos falando de 1957, Guerra Fria, Macartismo, Portinari, um artista de esquerda. Agora, como é que isso continuou durante 49 anos sem qualquer citação? E eu queria compartilhar com vocês a emoção que eu tive, porque eu estava lá e eu vi, então, a primeira vez em que foi feita essa referência à Guerra e Paz. Obrigado. Senhoras e senhores, ao entrar neste prédio, os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural Guerra está colocado de frente para quem chega e o mural Paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz é a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que esta expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado. Eu estava ali, vocês podem imaginar a minha emoção nesse momento. E ali surge a ideia de trazer Guerra e Paz ao Brasil, que era uma ideia impensável antes. durante a minha vida toda eu quis, mas eu não chegava nem a expressar esse sonho. Mas aí eu tomei conhecimento nesse mesmo momento que a ONU iria passar por uma reforma profunda que ia levar vários anos e que as obras de arte teriam que ser retiradas para essa reforma. E aí surgiu então essa possibilidade de realizar aquele sonho que parecia impossível. Mas uma coisa que as pessoas se perguntam é será que esses painéis pintados há mais de 60 anos estão atuais, ainda são atuais? Aí basta olhar uma imagem, eu peguei essas fotos do noticiário, a gente vê que não é preciso explicar nada, a gente está diante de uma evidência aqui. Outra evidência que está muito na ordem do dia com a pandemia, vocês todos conhecem a revista The Lancet, foi uma revista que protagonizou muito esses momentos da pandemia. Vejam o que eu encontrei aqui, a revista The Lancet fez um número especial em que a capa e a contracapa são um guerra e paz, é um número especial para marcar a passagem dos 10 anos daquela tragédia das Torres Gêmeas em Nova York. Então eles utilizaram guerra e paz e fizeram um editorial onde eles fazem a menção explícita, não só a portinária que eu vou ler, Janine, eu sei que você gosta que eu leia, no aniversário do 11 de setembro, as nações devem pensar sobre como fortalecer uma organização indispensável que deve sua existência à guerra e seu futuro à paz, como na pungente mensagem final de Portinari. Esse editorial é mais longo, menciona também o discurso do presidente Lula. Agora eu vou passar rapidamente os momentos de emoção, a inauguração de Guerra e Paz no Teatro Municipal. Os painéis foram apresentados pela primeira vez ao público nesse mesmo local em 1956, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek, de Carlos Drummond de Andrade, a gente tem testemunhos inesquecíveis. Uma coisa que a ONU pediu, foi um quesito para o empréstimo dos painéis, é que nós os restaurássemos aqui no Brasil. Então, houve esse processo de restauração que durou quatro meses, que foi ali no Palácio Gustavo Capanema, ao lado do Adair, lá pertinho de você, e a gente fez um ateliê aberto ao público. Havia 18 restauradores brasileiros, chefiados por dois professores da UFRJ, o professor Claudio Valério e o professor Edson Mota Jr., e ali, o dia inteiro, você recebia crianças, escolas, que vinham não só do Rio de Janeiro, da periferia do Rio de Janeiro, mas de todos os estados brasileiros. Aí nós passamos um ano batalhando para levá-los a São Paulo e conseguimos um lugar também fantástico, porque ali você tem o metrô, você tem todos os meios de transporte, você tem como receber o povo, e ali você tem a presença de Darcy Ribeiro e de Oscar Niemeyer, que é o Memorial da América Latina. Inclusive, o painel Tiradentes está lá no Memorial da América Latina, isso é uma ferida no coração dos mineiros aqui, Rubens, eu penso em você, na Maria, minha mulher também, porque dói muito saber que esse painel saiu de Minas, saiu lá de Cataguases, mas está num local muito nobre, muito bonito, que foi feito especialmente por Oscar Niemeyer para abrigar o painel Tiradentes. Então, a gente se consola com isso. Então, vocês veem aqui essas filas intermináveis, de dia, de noite, as pessoas não queriam ir embora. E depois nós levamos a Belo Horizonte e depois foi uma luta, mas foi uma luta que foi bem sucedida, levamos para o Salão de Honra do Grand Palais. Aliás, o Salão de Honra foi inaugurado, foi a primeira exposição de um artista solo que inaugurou. e eu chego aqui ao meu último slide que eu gostaria de compartilhar com vocês, se vocês acharem que ainda dá tempo. É um slide que mostra o discurso do secretário-geral da ONU ao receber de volta os painéis, depois de toda essa trajetória que eu mostrei aqui para vocês. Então, vamos olhar juntos porque esse discurso foi muito emocionante. Tem um momento de extrema emoção no discurso aqui. Ladies and gentlemen, please welcome the Secretary-General of the United Nations, His Excellency, Mr. Ban Ki-moon. The Excellency, Ambassador Antonio de Aguiar, Patriota, Permanent Representative of the Federative Republic of Brazil to the United Nations, Excellencies, Professor Fahom Candido Portinari, Ms. Bia Lessa, Ceremony Show Director, Mr. Francisco Bosco, President of Funarte, Ms. Maria Duarte, Executive Director of the War and Peace Project, Distinguished Guest, Ladies and Gentlemen, Boa noite. Thank you so much for joining us at this momentous celebration. Today, we say welcome home to two of the most meaningful works that the United Nations is honored to host. I thank Ambassador Antonio de Aguiar, Patriota, and the staff of the Common Mission of Brazil for this wonderful event. War and Peace are more than magnificent works of art. They are Portinari's call to action. Thanks to him, all leaders who enter the United Nations cede the terrible total of war and the universal dream for peace. I am deeply grateful to Projecto Portinari and the Brazilian government for the restoration. I am delighted that in Rio this process was open to the public and that these works were also exhibited in Sao Paulo, Belo Horizonte and Paris. I visited Brazil when the murals were there in 2011. At the time, I said that Brazil had a much more important guest than me. I meant war and peace. as you know, Portinari himself was warned by his doctors to stop working on the murals because he was becoming sick from the lead paint. But he refused and he literally gave his life to finish these masterpieces. he never lived to see them installed. Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist. Thank you. Thank you. for the visionary is no longer alive, but his legacy will live forever at the United Nations. Let us realize his vision and move from war to peace. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. for the time. So, João Cândido, obrigado pela sua participação. Estamos muito felizes aqui com você. E vamos abrir para as perguntas Abrir para as perguntas, comentários, reflexões A Esther está terminando uma pesquisa Uma pintura Ela quer mostrar para a gente Vamos lá Fala, Esther Que maravilha, Esther A gente ter a pintura junto com a Viola Caipira E com tudo isso que nós estamos celebrando aqui Ela está sem microfone Liga o microfone dela, Rubens É só apertar esse pininho embaixo, Esther É só apertar onde está vermelho e fica branco Estou atento, mas não pode Como não vai? Como não vai? Não está conseguindo aqui Está certo, deu certo, Esther Pode falar Agora posso, que coisa boa Bom, então primeiro Uma honra muito grande Para mim estar participando Deste encontro Me sinto muito honrada Pelo fato de estar na pintura E me sinto assim Do lado desse mestre porcionário Meu Deus É um privilégio poder estar aqui Agradeço a Deus E a todos vocês que estão ali Trabalhando incansavelmente pela cultura A gente sabe que a arte é sim A gente sabe que a arte é sim o caminho Através da música, da pintura, da dança, da literatura É o caminho, é o nosso futuro É o que transforma realmente os seres humanos em espíritos melhores E, bom, a minha humildade E, bom, a minha humildade Aproveito João Cândido Para agradecer Esse supercomovente Educativo Depoimento que você deu Meu Deus do céu Esta pintura Eu estou me inspirando Na verdade Na música Nos violeiros Com os compositores Que nos trazem Nesse momento de pandemia Tantas obras Que nos têm ajudado A passar o nosso confinamento E a música tem sido tudo A música, a dança, a pintura Obrigada, Esther João Você tem um trabalho incansável na sua vida De pesquisar De trabalhar com a obra do seu pai Eu queria que você falasse um pouquinho Desse trabalho Desse instituto que você tem Dessa pesquisa que você tem feito esses anos Como isso está contribuído Para essa questão dos direitos humanos Você mostrando Essas obras Pois não Pois não O projeto Portinari Ele começa No bojo De um grande movimento Que tomou conta Do Brasil todo No final da década de 70 Em todos os setores Inclusive no cinema O Silvio talvez não saiba Mas ele foi um dos grandes motivadores Do projeto Portinari Com os seus filmes Jango e Anos JK Porque no cinema Estava vendo isso Tinha também a Tizuka A Yamazaki com o Gajin Tinha o Arthur Moreira Lima Tocando Pixinguinha No teatro municipal Tinha Eu me lembro Uma revista Em que a capa Era um rosto Sem olhos Sem nariz E sem boca E tinha uma manchete Garrafal Assim Escrito assim Cadê a nossa cara A busca da identidade cultural Então havia esse grande movimento E o projeto Portinari Surge nesse movimento Há 42 anos atrás Janine Eu em janeiro Fiz 82 anos Portanto Eu já tenho Mais da metade Da minha vida Dedicada a esse trabalho E é claro Que essa questão Dos direitos humanos É absolutamente central Porque eu diria Que Portinari A pintura É claro Era a grande paixão Mas é como ele diz Tem um discurso Que ele faz Em que ele diz assim O ser humano Merece uma existência Mais digna Minha arma É a pintura Era uma arma Mas uma arma Pela paz Pela fraternidade Pelos direitos humanos Então Não é à toa Que Em vários momentos Em universidades Ou instituições Em prol Dos direitos humanos Eu tenho sido chamado A apresentar Portinari É claro Que se fosse Um artista abstrato Como Kandinsky Isso não faria Muito sentido Aqui tem toda Uma discussão Que vai dar origem Ao nosso educativo Quando o projeto Portinari 25 anos Depois do seu início Terminou Vamos dizer A parte mais técnica De juntar Essas 5.400 obras E esses 30 mil documentos Surgiu a pergunta Inevitável E agora? Muita gente Agora você pode Pôr o pijama E ir para casa Acabou Eu dizia assim Agora que vai começar Porque agora Que a gente tem Esses conteúdos Estruturados Cruzados entre si A gente teve A felicidade De estar Numa universidade Que tem excelência Na área de ciência Tecnologia Então os colegas Nem se sonhavam Em pensar Em pensar Em pensar uma coisa Como a internet A gente está aqui Junto Cada um Num quadradinho E você Tão distante Em Gotemburgo Estamos aqui juntos Então isso foi de uma grande felicidade A gente ter podido fazer isso A carta que ele escreve ao povo brasileiro E que não chegou ao seu destino Porque mais de 95% de suas obras Estão em mãos particulares Inaccessíveis à vista pública Então a missão do projeto Portionari É entregar essa carta Colocar no colo de cada brasileiro Onde quer que ele esteja E aí a tecnologia Nos forneceu as ferramentas Para fazer isso A gente tem esse educativo Que vai não somente nas escolas Mas a gente vai para as populações ribeirinhas Por exemplo Gente que nunca viu uma obra de arte A gente foi Ficamos 19 dias no Rio Purus A bordo de um navio da Marinha Brasileira Com uma exposição Portionari montada a bordo No Pantanal No convés de uma chalana da Polícia Florestal A mesma coisa Visitamos hospitais com crianças doentes de câncer Penitenciárias Com uma penitenciária Lemos de Brito Onde a gente levou essa carta Para os internos Então essa atividade Eu diria que é uma atividade Principal do projeto Portionari É claro que a gente continua Também promovendo exposições Palestras Publicações Atendendo a estudantes e pesquisadores Aquelas coisas que um centro cultural Normalmente faz Mas a missão principal São as crianças e os jovens Eu posso até em outro momento Elaborar um pouco mais isso Para que fique mais compreensível Portionari Eu queria te fazer uma pergunta Eu queria te fazer uma pergunta Pode A Ana G sugere que você faça Um trabalho para os cegos Com descrição audiovisual E eu queria te fazer uma pergunta Que foge um pouco da pauta de hoje Mas que foi uma coisa que você explicou Outro dia que eu acho muito interessante É que a gente vai comemorar Ano que vem O centenário de 2022 E você falou Que importante no modernismo brasileiro É o Salão de Arte Moderna De 1930 Quando surge o Portionari E é o Salão dirigido pelo Lúcio Costa Você pode falar sobre isso? Eu acho que é interessante Claro, claro O Salão de 1931 Que ficou conhecido como O Salão Revolucionário Ou o Salão Lúcio Costa Foi um momento que com a Revolução de 1930 Houve uma grande renovação Nos centros artísticos e intelectuais brasileiros E nesse ano de 1931 Pela primeira vez O Salão que a Escola Nacional de Belas Artes Promovia todos os anos E que era a grande chance Do jovem pintor Do estudante Da Escola Nacional de Belas Artes De começar a sua carreira Porque o primeiro prêmio Era o prêmio de viagem à Europa É o prêmio que Portionari ganha Em 1928 Então, até então A escola só aceitava Eles eram extremamente rígidos E conservadores Eles não aceitavam Nenhum impressionismo Tanto que o baile na roça Do Portionari É recusado Quando ele apresenta Em 1924 O baile na roça Para concorrer A esse prêmio Ele não chega nem a ser julgado A comissão de seleção Risca A gente tem o recibo ainda Porque era um tema Que fugia Ao exigido pela escola Quer dizer Um baile caipira Praticamente Um baile na roça E também O estilo Era mais Fugia do que a escola Queria Que era um neoclássico Eles estavam ainda No neoclássico Então, em 1931 É nomeado Lúcio Costa Diretor da escola E ele nomeia Manuel Bandeira Como o presidente Da comissão de seleção Aí arrebenta com tudo Quer dizer Todos os estilos de pintura São aceitos Pela primeira vez E é nesse momento Em que Mário de Andrade Viaja os 500 quilômetros De São Paulo Ao Rio de Janeiro Para visitar esse salão E dá de cara Com o retrato De Manuel Bandeira Pintado por Portinari E aí ele para Diante desse retrato E também De um violinista Chamado Oscar Borgert Que Portinari Tinha retratado São esses dois retratos Mário de Andrade Tem uma carta Belíssima Que eu posso mandar Para vocês depois Em que ele para Diante desses retratos E diz assim Mas quem é Quem é esse pintor E aí ele diz assim Aí eu vi Avançando em minha direção Um rapazinho Quase uma criança Com um olhar celeste Ele fala desse primeiro Encontro com Portinari E aí ele diz assim Eu tenho orgulho De ter sido o primeiro A descobrir o gênio Que havia por trás Daquelas telas ali Então esse salão Teve uma importância imensa Não só na vida de Portinari Mas na arte moderna brasileira Porque foi a primeira vez Que realmente E rompeu É claro que a semana De arte moderna de 1922 Eu não estou querendo De forma alguma Menosprezar Mas ela teve um alcance Mais restrito Porque era uma manifestação De uma elite paulistana Não é? Não é a mesma coisa Do que esse modernismo Que chega na década de 30 Com os escritores Com os elis do grego Com o graciliano Não é só a pintura Que nesse momento Toma uma dimensão Que não tinha antes Então acho que foi isso Que eu quis dizer Agora Silvio Pelo amor de Deus Deixa eu explicar uma coisa Eu não tenho formação nenhuma Em sociais e humanas Eu tenho a maior inveja De quem tem Eu não tenho Eu não fiz história da arte Crítica de arte Então isso que eu estou falando É fruto desses 42 anos De trabalho No projeto Portinari É claro que nós Temos que ouvir Um historiador de arte Um especialista Alguém da área De humanas e sociais Para nos colocar Essa questão De uma forma Mais fundamentada Mais esclarecida Do que eu Posso falar uma demanda? Posso falar? Pode, pode Claro, Sobatori João Eu não me lembro Mas acho que a gente Falou dessa coisa Até na Itália Quatro anos atrás Surgiu um projeto Uma ideia Fazer uma obra de cinema Sobre essa vida Essa arte Que é uma imensa metáfora E que pode falar A todo mundo Tem esse projeto De fazer Um Hoje em dia Uma grande obra de cinema Sobre seu pai Claro Isso é um sonho Que eu tenho Há muitos anos Sabe, Salvatore Eu procurei Alguns cineastas Eu procurei Inclusive Eu procurei O Silvio Não é Silvio? Uns anos atrás Você lembra? Com essa ideia De fazer um longa Sobre Portinari E procurei O Eduardo Coutinho Porque o Eduardo Fez um Globo Repórter Especial Sobre Portinari Fantástico Mas aí o Eduardo Me disse Olha, João Eu acho que nesse Globo Repórter Eu disse tudo o que eu podia dizer Sobre Portinari Então o projeto ficou na gaveta Até hoje Hoje nós temos Uma ideia Hoje a situação toda Mudou bastante Nós estávamos pensando Num longa Porque a vida E a obra de Portinari Tem um patos Um patos assim Inacreditável E até pensar Peço desculpa Até pensar Numa série televisiva Mas exatamente Eu ia falar Eu ia falar Que o órgão Ao qual eu me dirigiria Hoje Seria Netflix Por exemplo É mesmo É mesmo Ou algum parente da Netflix Eu não sei se isso é viável Eu não tenho conhecimento Nos meios audiovisuais Para saber se isso é viável Seria viável Me parece Feito muito bem Estou pensando Num cinema Sobre a pintora mexicana A Frida Kahlo Que foi muito bom Mas isso não é nada No aspecto da história Do seu pai Não é nada É uma história Que tem diversas sagas Tem a saga Da imigração italiana Tem a saga Da fé Tem a saga Do culturismo Enfim Tem um Direto Guerra e paz A pandemia Tem tudo Eu acho que está chegando A hora Desse projeto Amadurecer Mas tem que ser Grande Muito grande Imenso Como o seu pai foi É É, Salvatore Eu acho que O ano que vem Nós temos Um acontecimento Em janeiro Absolutamente Extraordinário É a maior exposição Já realizada Sobre Portinari Que vai acontecer No Museu da Imagem do Som Em São Paulo Em janeiro Isso eu acho Que vai ter Ela é a continuação Da exposição Da Vinci A ideia É totalmente Diferente Do que já foi feito Até agora Sobre Portinari É a ideia De uma obra De uma exposição Imersiva Interativa Digital Monumental Então isso está sendo Criado agora O curador É um grande amigo E um gênio Nessa questão Que é o Marcelo Tantas Que é o criador Do Museu da Língua Portuguesa E de museus Em vários países E nós estamos Com um entusiasmo Muito grande Temos que apostar No fim da pandemia Então É, nós estamos apostando Nisso Agora você imagina Salvatore Com os conteúdos Nós temos 5.400 obras E 30 mil documentos Inúmeros documentos Audiovisuais Você fazer Essa exposição Que é Naquela característica Do famoso Atelier de Lumières De Paris Que fez aquelas exposições Com Van Gogh Com Klimt Que atraíram Multidões Multidões Fascinadas Por essa nova Oportunidade De intimidade Com os grandes nomes Da pintura universal Então Essa exposição Nós estamos agora É o nosso Objetivo principal Nesse momento Eu tenho até Um pequeno Teaser aqui Que se vocês acharem Interessante Ele tem 30 segundos Só Eu mostro Se vocês tiverem interesse Em ver Ou se não Continuamos A conversar Ragoni É possível colocar Ragoni Claro Eu coloco Se vocês quiserem Coloca então Vou colocar aqui Bem rápido Depois eu quero Falar mais uma Coisinha ainda Tá ótimo Eu ainda estou compartilhando A tela Estou né Aqui Vamos Vamos Deixa eu colocar Aqui Tchau 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 Fantástico João Cândido Vai ser fantástica Essa exposição Nossa Espero que a pandemia Tenha terminado Para a gente poder ir Pessoalmente Nós estamos apostando Muito nisso Janine A ideia é que a exposição Fique até junho Então vai ser uma exposição Longa Praticamente seis meses Aberta ao público E se com vacina Vai ser possível Mas João Cândido Eu queria te falar Mais uma questão Eu fui Arta educadora Trabalhei com a ação educativa Durante muitos anos Na Fundação Cultural de Curitiba Primeiro com crianças E jovens E depois com idosos Não sei se você já faz Esse trabalho Mas de qualquer maneira Fica uma sugestão Porque os idosos Também tem essa sede E tem mais tempo livre Porque estão aposentados E tem idosos Em centros Que trabalham Que vão para atividades Em centros de prefeitura E etc Então uma sugestão Depois quiser conversar a respeito Pega meu telefone E a gente conversa Mas trabalhar com idosos É muito gratificante Tanto quanto com criança Porque o idoso Tem todo um cabedal De conhecimento Que pode agregar Nessas exposições Com esse conteúdo Eu próprio sou idoso Eu também Eu vejo muito bem A gente já fez Algum desses trabalhos Assim Porque como eu disse A gente não vai somente A escolas A gente vai a lugares Assim muito menos Que a gente teria menos ideia De que a gente pudesse ir E muitos desses lugares Eram idosos A gente fez Inclusive Eu fiz uma apresentação Na Itália Para o que eles chamam Lá de pessoas da terceira idade Também Eu concordo inteiramente Com você, Janine É gente que carrega Toda uma história Dentro de si Que tem muito a contribuir Que não deve de forma nenhuma Ser deixada de lado Claro que não Alguém mais do grupo Tem alguma pergunta A ser feita? Eu estou vendo Que tem muitos comentários Aqui, Janine Que eu estou vendo Porque a gente tem O cheque privado Entre nós Mas tem muita gente Fazendo comentários Os comentários aqui do lado Que eu não tenho como responder Não tem nenhuma janelinha Aqui para eu responder Mas eu poderia responder depois Ou deixar meu e-mail Quem sabe Eu deixo meu e-mail aqui Para essas pessoas Poderem ter suas respostas Claro Pode sim Vou deixar aqui Vou escrever aqui Vou escrever aqui Pronto Está aí E eu tenho uma última pergunta Das obras do seu pai Qual é que Emocionalmente Ou que lhe mais agrada Ou que mexe mais com você? Como é dia dos pais Acho que se podia falar sobre isso Essa pergunta é tão difícil Viu, Janine? Porque é difícil escolher uma Quer dizer Tem, por exemplo Como é que eu poderia Deixar de escolher Guerra e Paz Que é a obra máxima É a grande síntese De tudo que ele quis significar Durante a vida dele Como que eu poderia Deixar de escolher Tiradentes Que quando ele fez Ele declarou Que tinha sido a obra Mais importante Que ele mais gostava Como deixar de escolher Os murais da Biblioteca do Congresso Em Washington Que ele também declarou Quando fez Que era a melhor obra Que ele havia feito E essas outras obras Que me tocam assim Como brasileiro Que são essas obras Mais líricas Mais poéticas Esses casamentos na roça Esses bailes na roça Os músicos As crianças A infância Ocupam um espaço enorme Na obra dele E é um espaço De amor De ternura Que você não acreditaria Que pudesse ser Daquele pintor Que foi dito O mais terrível E mais trágico Do nosso tempo Quando ele pega o pincel Para pintar as crianças Parece que entra Um outro espírito ali Que encarna nele E não é mais O pintor dos retirantes Das pietás Das mães Com os filhos mortos ao colo É um pintor Que volta a ser criança Aquele menino com pião Por exemplo Não sei se vocês lembram O menino com pião Ele tem um chapéu Feito de jornal E ele tem um pião Na mão É uma poesia pura O olhar daquela criança Você vê Toda a imaginação Toda a fantasia Todo aquele mundo Onírico Da criança E a poesia Uma coisa que pouca gente sabe A gente acabou de publicar Com o apoio da Funarte O livro Poemas de Portinari Foi há dois anos atrás Pouca gente sabe Que ele foi poeta E que esses poemas Foram selecionados Por Manuel Bandeira E Antônio Calado Então não é É uma coisa assim Que é um complemento A obra plástica dele Eu acho que para você Tem um outro acesso A obra pictórica de Portinari Via os poemas Que ele nos deixou Isso é uma coisa também Esse livro de poemas Que a Funarte Nos possibilitou publicar Dá uma outra visão Sobre Portinari Tem coisa trágica ali também Tem poemas muito trágicos também Mas é sempre essa dicotomia Entre a fúria e a ternura O drama e a poesia O lírico e o trágico Isso está sempre Ao longo de toda a trajetória dele E para o filho João Portinari João Cândido Portinari Qual é a obra? Sua? Curiosidade A obra que eu mais gosto Que ele deixou? É, que mexe com você É o que eu disse É difícil dizer Eu sei De uma forma geral Mas deve ter uma Assim que você olha e diz Ah, meu Deus Não? Talvez o casamento na roça Tem vários Mas tem um em particular Que me toca muito Que é belíssimo É poesia em pintura E fala do nosso povo Ótimo Pode falar, Daíra Tempo do comentáriozinho ainda Não, é que eu estou Enquanto a fala Vai se desenvolvendo Fica vendo a importância De Portinari Para esse tempo Que nós estamos vivendo Acho que Esses projetos todos Seja do cinema Seja das mais diferentes Eles precisam ser Direcionados Num momento como esse Porque eu fiquei pensando Que a última Atividade minha Lá no Capanema Que foi no Salão Portinari Ela foi As reuniões decisivas De toda a ocupação Que trouxe de volta Naquele momento O Ministério da Cultura Foram feitas lá no Salão Portinari Foram Sim, eu sei Envolvidas Ali naquele lugar Então me parece Aliás, o mesmo salão Que você estava presente Quando recebi o título De cidadão dominante Eu fiz questão Que fosse No Salão Portinari Eu acho que Esse desdobramento Certamente Tem a ver Com esse processo Que cria O Estado-Gerais Da Cultura E que eu acho Que o próprio Estado-Gerais Da Cultura Vão estar Nessa parceria Cada vez maior Para que projetos Que possam Sistematizar E articular Para um Essa outra Esse fortalecimento Da democracia Quer dizer Como é que guerra e paz Vão estar Aqui a tomar Isso aqui é um momento Continental Esse é um grande desafio É um grande desafio Nós do projeto Portinari Nós estamos debruçados Sobre isso Qual seria a maneira Da nossa contribuição Depois desses 42 anos De trabalho Para esse momento Trágico Que o Brasil Está passando Quer dizer Como que nós Poderíamos contribuir Da melhor forma possível E eu acho Que aí São pessoas Como você Como Silvio Como vocês todos Que podem nos iluminar Podem nos dizer Olha Vocês devem fazer isso Devem fazer isso Nós estamos aqui Para isso Nossa missão É esta A gente está aqui Para isso Então É claro Que tem que haver Uma massa crítica De ação Que possa fazer Com que isso seja eficaz Porque senão Nós seríamos Uma gotinha d'água Num oceano Uma gotinha d'água No meio De um monte De motocicletas Então Como é que a gente faz Eu queria Dizer aqui Que eu fiquei Realmente impressionado Sempre fui um fã Do seu pai Eu tenho Um bocado De material Aqui em casa Mas eu não podia Imaginar O quanto De tudo Que foi dito De tudo Que foi pintado Como isso É o Brasil De hoje Como isso é importante Para nos revelar Não só O momento Em que nós estamos Como os caminhos De saída Os fatos Da vida Do seu pai É realmente Urgente Trazer Esta memória Para a discussão E para a reflexão Eu acho Que do brasileiro De hoje em dia E porque Inclusive Nós estamos Num momento De muita tristeza Muita amargura E só as cores Do teu pai Vão poder discutir Isso com alegria Que é essencial Para a gente chegar A um bom termo Agora já que nós Entramos aqui Com a Janine Um pouquinho No caminho Da fofoca O seu nome João João Cândido É o nome De um herói E de um mártir Da história brasileira Que é o almirante negro E sendo seu pai Quem foi Quando eu soube Que você se chamava João Cândido Eu disse Não é possível Isso não é Pura coincidência Este homem Quis homenagear Não é Este herói trágico Não é Este homem Que conseguiu Dobrar A república E depois Naturalmente Foi traído Porque O nosso estado Sempre trai A fim Mas que Enfim Se não foi Intencional Foi Com certeza Mais um ato Da genialidade dele Fazer reviver Com o filho Acredito Acredito Eduardo Que tenha sido Intencional A revolta Da chibata Tem um outro Herói Também Cearense Que eu também Tenho um verdadeiro culto A imagem dele Que é o Chico da Matilde O dragão do mar Vocês conhecem A história dele Claro Ele pediu Que as jangadas Cearenses Transportassem escravos Então eu não sei Foi lá que começou Foi lá que começou A abolição São figuras Que nos enaltecem Eu acho Por exemplo Que aquele momento De silêncio Aquele minuto De silêncio Que o secretário Geral da ONU Pede ali No plenário Ele nos enche De orgulho Ele é Nós estamos Tão precisados Da autoestima Nós estamos Num momento Assim tão miserável Nós estamos Tão trágico Porque eu acho Que aquilo ali Alimenta A nossa esperança Por isso que eu faço Questão de mostrar Aquele slide Aquele filmezinho Todas as vezes Que eu apresento Porque eu sei Que ele Ele traz um austo De luz De esperança Para nós Muito lindo Eu lacrimejei ali Eu também Eu também Eu acho Eu acho Que realmente Sem emoção Não tem solução Não é, Eduardo? Eu acho Que você nos mostrou Isso com o Manuel de Barros Ali magistralmente Também O povo é mais sentimento Que ideia Já dizia o Castro Alck Olha que coisa linda Eu não conhecia essa Não O povo é mais sentimento Que ideia Moralizar com a Lira É o fim mais augusto E sublime Da poesia Que lindo É isso mesmo Olha só É isso mesmo É A ideia é forma O sentimento é o conteúdo É verdade A gente tem Eu acho que foi Nós fomos na live Bonita Vamos terminar Com a Esther Mostrando a obra dela Ficou super linda Olha Lindo Lindo O caipira dela Super linda A viola A viola A viola A viola Parabéns O nosso violeta Ainda está a bordo Então vamos botar O violeta Para tocar Que foi um belo encontro Mil obrigado João Cândido Eu que agradeço Depois das suas considerações finais Pode fazer um pedido Ao violeta Pode Por favor Tristezas do Jeca Júlio Vai Ele botar aqui O seu Jace Mas eu toco Um pedacinho 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 Amém. Amém. Segue com a sanfona. Segue com a sanfona. Ele merece. Só fala do seu jato agora. Segue com a sanfona. 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 Eu queria agradecer ao meu filho, João Carlos, que deixou uma mensagem aqui, e a todos os queridos amigos e amigas que estão nos acompanhando e deixando mensagens aqui, viu? Olha, do fundo do coração, meu, muito obrigado a vocês todos. Gente, obrigado, então, Janine, Salvatore, Tornag, João Cândido, Esther, Júlio, Adair, Rubens e quem esteve aqui conosco. Até domingo que vem. Beijo grande em todos. Obrigada a todos, foi lindo. Linda a sua obra, Esther. Obrigado, Portinari. Obrigado a vocês, obrigado de coração. Obrigado, João Cândido, obrigado. Obrigado, João. Um abraço. Obrigado, João, João, quanta Itália esta cena, quanta Itália. Obrigado, Salvatore. João Santin e Veneto. Ciao, Salvatore. Viva o Calepo. Tornati, Dragone, quanta Itália. Obrigado. 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 Tchau, tchau